E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. Eu costumo mostrar a evolução da obra do Reserva Parque Clube. É um condomínio residencial que fica próximo desse daqui. Esse daqui é Águas Claras também. Ali do lado direito já é o Parque Ecológico de Águas Claras. Então vamos lá mostrar aqui como que está a evolução. Na verdade eu tinha começado a filmar antes, só que eu pensava que estava filmando antes. Então, pelo que eu pesquisei aqui no site da Real Engenharia serão, no caso aqui, três torres, apartamentos garden 270 a 473 metros quadrados, apartamentos tipo 157 a 260 metros quadrados, coberturas lineares 325 a 15 e 27 metros quadrados. Muito top, né? Então aí tem lazer, alamedas, cercadas verdes. Agora vamos liberar aqui o vídeo. Ali vai ser a piscina. Apartamento, óbvio, né? Apartamentos de alto padrão. Próxima entrada da IPTG, depois vou mostrar para vocês. Muito bacana. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Águas Claras aqui, o reservo, parque. O reservo, óbvio. O parque ecológico de Águas Claras, você, de frente ao parque, só descer, andar um pouco e já chega. Águas Claras com quatro estações de metrô, comércio bastante vasto, shoppings, tudo que você precisar. Aí, perto. Aqui, ó. Águas Claras aqui, ó. Deu um tiro 360 graus. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Aí, ali, a parte de baixo, que é o parque, tem acesso ali por baixo. Se você quiser ir ao Riacho Fundo 1, o Bandeirantes vai ali à direita. O IPTG também pode ir ali pela esquerda. Ali, o reserva parque clube, fazendo vídeos de lá, desde o começo da obra. Ali é o terceiro acesso de Águas Claras, né, que foi inaugurado, se não me engano, no ano passado. Então, aqui vem ali, ó, da IPTG. Pode entrar ali, vem aqui, aí vem aqui, vai vir e chega. Esse aqui é o apartamento. Esse aqui é o IPTG. Você vai pra ali, ó. Pronto. Acesso muito fácil. Então, parabéns para quem já comprou. Parabéns para quem já comprou. Agora, nesse condomínio aí, muito top. Ó, tá vendo? Tem um balão aqui. Vai ter a igreja ali, católica, bonita, por sinal. E daí, eu tenho praticamente certeza que foi finalizado, ó, só para finalizar esse dali, ó. Que eu lembro que estava em Aures. Esse dali, ó. Também muito bacana. Ótima localização. Real e Engenharia. Um abraço e produtos da Real e Engenharia. E aí, lá, ali, mais adiante, lá, fundo, vai ter o Arial, a Rinqueiras. Tudo próximo. Vou mostrar aqui um detalhe interessante para vocês. Então, aqui é o terceiro acesso de águas claras. Aí, para desafogar o trânsito nessa parte aqui, eles vão criar uma nova via aqui, ó. Uma nova pista. Aí, em vez de ter que ir até ali, você já vai poder vir aqui, ó, por ali, já ter acesso ali ao balão. Esse estacionamento ali, acho que tem um ano, mais ou menos, que foi inaugurado. Se você receber visita, pode deixar o carro ali, ó. Top demais. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se tiver um grupo aí, o WhatsApp do condomínio. Se quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. E ali, à esquerda, reserva, Parque do Ubalo. Para ir para lá, só fazer o balãozinho ali, ó. Chegou ali a entrada principal. Ou então, sair, pegar a IPTG, só, e ali, pega aqui, e ali, do lado, tem a ciclovia, ó. E ali tem a ciclovia. Olha que mais de top. E aí, em vez de ter mostrado a sua futura moradia, ó, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe a todos. E fui aproveitar, calma aí, desce, desce. Ali, aqui, veja, a outra box. Bem ali, se não me engano, eu tenho quase certeza que vai ser. A tacada no dia a dia. E ali, na transplanta, ali da IPTG, bem, onde tem um posto de gasolina, tal. Bem ali, do lado, vai ter o Tatico. Acredito que, muito em breve, vai ser inaugurado o Tatico ali, da IPTG. E aí, IPTG, ali de Centipires, abraço para todos de Centipires. Tá vendo o acesso ali, ó, acesso, saída e teus retornos. E aí, esquerda, é Taguatinga. Nossa, querida, é Taguatinga. Um abraço para todos de Taguatinga.